Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo e hoje trago-vos mais um update de um projeto pen e desta vez vai ser o Fifty Shades ou Yellow e eu vou seguir a ordem que tenho aqui no caderninho porque é bem mais fácil para mim e assim não me perco em nada então vamos começar aqui para ver se não fica um vídeo muito longo temos uma adorinha, bolinha ali vocês se calhar nem a vão conseguir ver porque ela é quase da cor da manta eu tenho que ter ali uma manta porque ela bapa-se então já tenho o cadeirão todo manchado e agora para tentar evitar um bocadinho tenho ali uma manta e também para a manter mais quentinha porque ela está a ficar velhota então, o primeiro produto que tem algum avanço é esta Banana Truly Nourishing Hair Mask de Body Shop que eu agora por acaso parei de usar porque tenho outras coisas que quero acabar tenho ali um condicionador que quero acabar por isso agora não o tenho usado tanto depois, outro produto que estou a usar é a espuma de limpeza da Neutrosna a Clear & Soothe Mousse Cleanser que estava nova e agora está por aqui e vocês conseguem ver está um bocadinho, menos de metade usada produto que eu gosto, gente depois outro produto que tem update para vos mostrar que comecei a usar entretanto é da Up Circle e é o Face Toner que está por aqui eu não sou fã disto, gente por acaso não sou muito fã desta coisa não o acho nada de especial eu tenho a tralha, a mesa cheia de tralha, então estou tentando arranjar espaço depois os cremes de olhos da Estée Lauder que são os Advanced Night Repair Eye cada um tem 5.000 litros este está terminado gente, eu estou a usá-los durante o dia shame on me e gosto bastante este está terminadíssimo e este aqui está tipo vá por aqui pelo bordo do pote gosto bastante dele, gente e vou continuar a usar durante o dia pelo menos até acabar aquele gelo da Lumen que está em outro projeto porque aquele creme aquele gelo não é suficiente para mim para usar durante o dia depois da Rodeal terminei o Brightening Cleanser que a última vez que vos mostrei estava por aqui está terminado outro produto que eu terminei foi esta AHA Glow Mask da Balance Me eu cortei aí tudo ela já a última vez que eu usei já foi mesmo esticadinha gostei mas também não achei nada de especial para ser honesta depois tenho determinado este a última vez estava por aqui eu cortei-o é o Unseen Sunscreen da Supergoop com SPF de 30 terminado também agora acho que vamos passar para o corpo esfoliante manga da Boots é da gama Boots Extracts e é o manga mango sugar scrub gente eu não o marquei vou marcar a coisa eu não gosto disso gente isto é uma banha mas uma banha gente ele está por aqui portanto não está todo direito portanto é assim tipo lá mais ou menos por aqui eu gosto do cheiro dele e tudo mais mas eu detesto a maneira como ele fica no corpo detesto depois o que é que temos mais aqui humm não estou a usar nada destas coisas o óleo de corpo da Yves Rocher de Noz de Coco a última vez que vos mostrei estava por aqui agora está por aqui produto que eu gosto humm depois tenho aqui humm três produtos aliás quatro produtos da The Body Shop da gama vanilla marshmallow mas eu usei apenas um que foi o Exfoliating Sugar Scrub que está terminado gostei gente eu gosto muito do cheiro desta gama o único produto que usei da ah e depois ainda também da The Body Shop mas da gama warm vanilla tem este gel bem eu mantenho-os assim porque as embalagens são super duras as embalagens da The Body Shop são muito duras e é difícil tirar o produto então ele está por aqui estava novo e eu mantenho-o assim de cabeça para baixo e vou continuar a mantê-lo assim porque é a maneira mais fácil de tirar o produto depois os cremes de mão gente humm no último update tinha-vos mostrado o também da The Body Shop o Kindness and Pairs que estava por aqui terminadíssimo gente e o Paul and Joe Hand Cream que eu não me marquei ele se marquei e apagou e está terminado cortei-o e tudo nada de especial e entretanto comecei a usar este também da The Body Shop Vanilla Marshmallow Hand Cream que é o que está dentro da mochila do trabalho e ele está por aqui gente eu comecei a usá-lo não há muito tempo portanto não tem muito avanço depois o que é que eu usei mais o primer em spray da Smashbox o Photofinish Centering Citrus Primer Water estava por aqui e agora está por aqui eu desde que me recuperei relativamente da cirurgia e voltei ao trabalho tenho maquilhado quase todos os dias o que nota-se nos produtos depois a base 123 Perfect da Bourjois a minha é na cor 52 eu acho sim 52 Vanilla estava por aqui e está por aqui gente olhem este avanço eu gosto muito desta base é a base que eu estou a usar hoje não me vou chegar perto porque estou a usar o Poco também está neste projeto e eu detesto como ele fica além de que ele oxida mas eu gosto muito desta base muito mesmo e tem bastante avanço como vocês podem ver depois o pó que eu estava a falar é o Sexy Mamada de Balm eu amava este pó amava e hoje em dia eu o detesto ele não tinha paninha gente eu acho que não tirei fotografia mas tirei vai estar aqui e agora ele está assim gente um planilão enorme e eu vou compactá-lo porque ele está a me estragar os pincéis todos porque ele não é muito fácil de agarrar no pincel e depois eu tenho que andar aqui muito à volta e então a seguir este update eu vou compactá-lo depois o que é que temos mais ah o Spray Festival Refresh da Too Faced está terminado gente ele no último update estava por aqui e eu terminei ele tem produto aqui dentro mas o que ele tem aqui dentro é este produto aqui que é da Grace and Stella Rose Spray Hydrating Facial Spray mas eu não gosto do spray porque o spray parece um jato e então eu pus aqui dentro deste para o conseguir usar mas o Festival Refresh Mystical Effects Setting and Refreshing Spray está acabado o que está ali é este e depois tenho para vos mostrar acho só produtos de lábios então o Brazilian Kiss Cupuaço Lip Butter eu usei um bocadinho não dá para fazer uma linha porque vai ficar uma coisa em cima da outra mas estamos assim depois outro que eu usei e este tem um bom avanço é este Sugar Citrus Rush da Fresh que está assim dá para ver aí que eu usei um bom bocado e vou vos mostrar aqui ele estava por aqui gente e agora está por aqui e depois os últimos três produtos são os três da Debal são os Rescue Lip Quint e eu acabei dois e comecei a usar o terceiro então acabei o Rosé terminadíssimo gente isto é o plástico eu ainda até tirei um bocadinho e depois o outro que terminei foi o Nude que este ainda tirei mais eu gosto bastante destes produtos só que eles partem e derretem como os da Fresh portanto não dá para usar durante o ano todo e comecei a usar é até o que eu tenho hoje nos lábios o Red mas o Red também não dá para marcar porque fica uma linha acima da outra e pronto é isso gente terminei então o Nude e o Rosé eu gostava de terminar aqui o Red antes do final do ano porque eu consigo sentir o cheiro a mudar e também porque se eu não usar quando tiver frio depois não os posso usar quando tiver calor porque eles literalmente derretem este é o que tem estado dentro da minha dentro da minha bolsa no trabalho mas se calhar agora vou pôr lá este para ver se eu consigo acabar antes do fim do ano aliás tanto um como outro eu gostava de acabar antes do fim do ano mas achei que não vai ser possível porque ambos derretem mas é o que é é isso gente deixem ver quantos produtos é que eu terminei terminei 10 produtos gente isto está pedido nada a mão então é isso gente espero que tenham gostado que se tenham divertido a ver não se esqueçam de subscrever comentar partilhar e deixar o vosso like e vemo-nos no próximo tchau